Eu quero entrar nos átrios do Pai e regozijar-me em Tua presença E ali me prostrarei com toda reverência Entregarei minha humilde oferta Meu coração, minha vida, meu ser Te entregarei Colher o que há de bom em Tua palavra E descansar em Teus braços de amor Quero o Teu arado preparando a minha vida Revolva com vontade o mais profundo de mim Tire as pedras e os espinhos Terra fértil quero ser Pra Teu louvor Faz-me, Senhor Eu quero ser ousado sem medida Prepara-me, Senhor Capacita-me, Senhor Te entrego em direção da minha vida Eu quero ser ousado sem medida Eu quero ser ousado sem medida